Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o deabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver E sofrer também nas provas de mestrado junto a você Serei sempre seu confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz panocel E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim e comigo ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só peço a você um favor, se puder Não esqueça no canto qualquer Só peço a você um favor, se puder Não esqueça no canto qualquer Não esqueça no canto qualquer Obrigado.